O Brasil tem tudo, o Brasil tem tudo para que a gente tire proveito do momento histórico que estamos vivendo, para que a gente possa definitivamente, nessa transição energética, a gente fazer a nossa revolução industrial e oferecer oportunidades aos outros que queiram investir aqui. Que se depender da vontade do nosso governo, quem quiser fazer investimento não precisa procurar. É um lugar chamado Brasil, em que a natureza nos garante competitividade, nos garante sol, nos garante água e nos garante a possibilidade de se transformar num país maior produtor de energia limpa e renovável do planeta Terra. O Brasil só precisa acreditar nele mesmo. E esse país vai prosperar porque vocês vão ter que ter inteligência suficiente de querer que isso aconteça. O que nós estamos fazendo é dizer para vocês o seguinte, nós vamos garantir estabilidade política, nós vamos garantir estabilidade social, nós vamos garantir estabilidade jurídica, nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal e nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocar a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça cada vez mais. Obrigado. 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 Obrigado.